Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e hoje ó, tamo aqui pro primeiro evento do ano, Falcão e Michel Bastos versus Fred e Zé Roberto, e eu não gosto de perder né gente, fiz aqui minha panelinha, o Fred tá lá meio bravo que o time dele ele acha que tá pior, mas o azar é dele, não quero nem saber, eu tô aqui pra ganhar, mas vai ser um grande jogo independente do resultado, e vocês vão acompanhar tudo aqui com a gente, valeu? Os bastidores, coisa que ninguém vê, vocês só vêm aqui no canal, vem comigo. Fala pessoal, aqui é o Thiago, irmão do Falcão, tô aqui pra prestar assistindo esse grande evento, o Jogo do Rei, e vai ser um prazer novamente poder jogar junto com o meu irmão novamente. Pessoal, tudo bem? Hoje aqui no Jogo do Rei, junto com o Craco Falcão, expectativa de um grande jogo, um grande espetáculo, grandes astros aí, tanto do futsal quanto do YouTube, então esperamos aí que seja um grande jogo, e claro, tudo aqui no canal Falcão 12, pra vocês curtirem aí todos os bastidores e claro, o jogão de bola também, valeu? Primeiramente bom dia, pô, feliz de tá jogando do lado do meu irmão, Falcão, e espero que a gente possa fazer um grande evento aí, um bom trabalho, tá bom? Irmão, obrigado pelo convite, tamo junto, mais um ano. Cara, expectativas grandes, Falcão é meu irmão, é poder jogar uma partida diante de muita gente, com o Rei do Futsal, jogar o Futsal não é a minha praia, todo mundo sabe, eu sou jogador de campo, mas poder estar compartilhando o quadro com esse cara, com vários amigos, Fred, Zé Roberto, que é o irmão também, tive a honra de poder jogar com ele, é a maior satisfação, então aproveitar, tirar proveito disso, curtir, que é o melhor que a gente faz. Eu espero que seja 12x12, que é amistoso, brincadeira, epá, não sei o que, mas toda vez o Falcão monta o time mais forte do lado dele, ele é pelão, vocês sabem muito bem disso nesse canal, mas foi um 12x12, tá bom pra nós. FUN! 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 Vamos lá. Fala rapaziada, jogo aqui tá top, só estamos jogando no meio dos monstros, bastante variação de jogada, bastante gol, Itaco Rei é diferente, braço. Festa bacana, evento maravilhoso, tinha que ter pelo menos dois desses por mês, mas linda festa, grandes personalidades aí, foco a reunião de uma galera boa, e é isso, vamos se divertir, você acompanha o canal do Falcão, deixe seu like. Mais um jogo correio, mais um jogo festa, beneficiando a gente, vamos lá, vamos lá. Temos diversas famílias, é muito bom estar com eles sempre, hoje a gente fez a comemoração da fusão, a gente prometeu o que ia fazer, é isso galera, curte aí, deixe seu like, tamo junto e é nóis. Bom rapaziada, 7x6, cês tão vendo que o jogo tá mistoso, mas não tá tanto, mas estamos ganhando, mas não é como começa, é como termina, então... E aí Kairi, trouxe o reforço agora, que chegou no meio do primeiro teste, o craque chega atrasado. Pra quem? Manda abraço no meu canal lá. Já falei com eles, pra quem? Eu quero ser uma honra muito grande. Ó, prazer, tá aqui, tem o segundo tempo ainda, e nós vamos ganhar, com esse reforço aqui eu não perco. Tem pinta de jogador? Tem, tá aqui. Bom, mais uma vez ao lado do Falcão, já tô perdendo as contas, muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder estar aprendendo um pouco mais de futsal também junto com eles, com vários craques, uma honra pra mim, vindo do futebol, da areia, do tecbol, e espero poder fazer muito mais gols, né, não só nesse evento como em outros, a satisfação tá em quadra aprendendo, e é isso. Tchau! 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 Bom, pessoal, eu queria primeiro agradecer o convite, tá sendo muito bacana pra mim, e claro, por uma ação solidária e totalmente importante, as pessoas que compareceram puderam doar o alimento. Legal também que o Falcão convidou duas mulheres pra participar desse jogo entre os meninos, cada vez mais a gente tem ganhado esse espaço e essa visibilidade, é extremamente importante, então tô muito feliz de poder, principalmente, jogar com ele, né, porque conheci o Falcão lá em 2007, no prêmio da FIFA, e agora tá jogando com ele, tá sendo muito bacana pra mim. Tchau! 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 que vieram pra me assistir, assistir todos os outros amigos e amigas que estavam com a gente dentro da quadra. É o que eu falei em todas as outras entrevistas, mas não tem outra coisa pra falar, a não ser, mais uma vez, sonho mesmo, cara. Porque prometi que ia fazer a tatuagem quando jogasse com o Falcão. E hoje em dia a gente tem um evento junto, pra mim, é algo sensacional. Eu sempre ousei sonhar muito alto, mas ser amigo do Falcão, ter um evento com ele, olhar um placar e ver time do Falcão e time do Fred, pra mim é especial demais. Mas mais um dia não. Cara, isso é muito legal. Fala rapaziada, Fredão. Não deu pra vocês de novo, mais uma vitória, mas foi muito bom ter você aqui com a gente. Agradecer todos os convidados, Michel Vaz, Zé Roberto, Lucaneta, Jucanalha, BZK, Billy, Leandro, Adonias, Flamarion, Igor, Thiago, meu irmão goleiro, todo mundo que participou, Nath, Cris, foi muito legal ter vocês aqui. Ganhei, espero que vocês tenham curtido e até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.